Oi, pessoal. Sim, tudo bem, professor? Sim, eu gostaria que vocês... Filipe, que estivessem dando feedback, né? Se está sendo bem explicado para vocês, os conceitos, a teoria do assunto, tá? Então, por favor, me passem esse feedback, para que a gente possa fazer essa aula de uma maneira mais interativa, de uma maneira mais participativa, ok? Ok, professora, combinado. Então, vamos lá. A gente escuta desde sempre falar sobre genética, né? E a gente acreditava que tudo que tinha relação com a gente, se hoje a gente está aqui, é porque a gente é fruto da genética de alguém, né? É porque a gente é a soma de duas pessoas e trouxeram esse jogo de genes e fizeram com que a gente tivesse as cores dos olhos, a cor da pele, que a gente tivesse os trejeitos, as maneiras, isso tudo a gente sempre correlacionou à genética, né? A gente acreditava que isso era 100%, né? Que isso nunca mudaria. Quem nunca ouviu falar que a gente é o que a gente herdou, quem nunca ouviu falar que a gente não pode fugir da genética, que o fruto não cai longe do pé, né? Porque o DNA, que é o que a gente, a nossa essência, né? Ele carrega as informações físicas na maioria da parte e algumas que a gente herda, né? A gente herda, que é aquela herança ruim, né? A gente herda de doenças, de defeitos genéticos, algumas coisas relacionadas ao que os nossos pais herdam, né? Então, se a gente hoje percebe, né? Acho que o exemplo mais tranquilo de uma genética é o exemplo de gêmeos. Então, se a gente pega gêmeos, né? Principalmente se eles forem monos e outros, né? Gêmeos idênticos, os gêmeos são idênticos em tudo, né? Cor dos olhos, cor dos cabelos, às vezes o tamanho, às vezes o timbre da voz, né? Mas a gente também percebe que um ou outro vai ter alguma diferença, seja no modo de agir, seja no modo de falar. Uma criança gêmea é um pouco mais ativa, a outra é um pouco mais pacata, né? Mas ainda assim, com gêmeos, a gente dá esse crédito a falar assim, ah, puxou o pai, ah, puxou a mãe, avó era assim, bisavô era assim. Porque a gente sempre tentava ligar com as questões da genética, que nascemos assim. Então, se não parece comigo, parece com o pai. Se não parece com o pai, deve ter alguma coisa nos avós e nos bisavós. Então, quando a gente percebe os gêmeos, né? Ou irmãos mesmo, a gente vê que isso está nessa cadeia. A gente traz alguma coisa nos avós, a gente traz algumas coisas nos bisavós, que nossos pais e nossas mães herdaram e, consequentemente, vão passar para nós e também passaremos para frente para os nossos filhos e netos penduros. Então, o DNA e esse atestado que a gente tem de parentesco, ele tem sido estudado bastante, né? Desde que ele foi descoberto, que a gente teve até o ganhador do Prêmio Nobel, que descobriu o DNA. A partir daí, começou-se a investigar algumas coisas se essa relação de DNA, se isso é realmente, esse código genético é realmente 100% do que a gente é. E o DNA, ele possui biomarcadores específicos que herdam uma carga genética dos nossos antecessores. E assim, seria possível prever ou prevenir determinados tipos de doença ou complicações que pudessem estar ao longo da vida. Então, é aquela coisa assim, a mãe era diabética, então, o filho, diabetes tipo 1, então, com certeza, o filho tem uma tendência a ter diabetes. Se o pai tinha uma vida um pouco mais estressada, aquela criança tende a ter um comportamento mais estressado. e isso tudo era baseado em cima do que é DNA, do que a gente tinha de bom e do que a gente tinha de ruim. Isso estava agregado ao nosso DNA, ao nosso atestado de pertencer àquela família. E aí, a gente tem aquelas heranças de avós, que a gente trazia muita coisa dos avós. Tive, por exemplo, o meu avô, ele tinha os olhos verdes. Eu não herdei esses olhos. Mas ele tinha os olhos verdes. E se eu for pegar essa explicação na genética, o meu pai não tem olho verde, eu não tenho olho verde. Aí, se você busca isso, procurando aí um motivo no DNA, talvez os meus filhos tenham os olhos verdes. Vão ter olhos verdes, né? Ou não, também. Não é garantido. Mas a gente sempre tenta anexar essa relação ao que vem o de trás. E essas características genéticas, físicas, e de saúde, e de doença, a gente também passa para os nossos pais, foram passadas para os nossos pais, e, sequentemente, vão ser passadas para os nossos filhos, que somos aqui nós. Então, vocês, com certeza, também já ouviram alguma coisa relacionada a isso. Relacionada a que você tinha tal coisa parecida com o seu pai, tal coisa parecida com o seu avô. Ah, mas ele tem o nariz do avô. Ah, mas ele tem a diabetes lá do pai. Isso tudo vem sendo muito debatido nos estudos atuais. Mas, recentemente, a gente foi envolvido por novas questões de hábitos de vida. Antigamente, bem antigamente, antes até da Revolução Industrial, que eu estou falando com vocês, a gente tinha... Tudo era manufaturado, né? Tudo era feito. Tudo precisava de muito deslocamento, tudo precisava de muito trabalho físico, tudo precisava de muita conquista, muita luta, muita batalha, e o homem era mais ativo. O homem tinha que ir em busca da comida. O homem tinha que montar e criar e construir o seu abrigo, a sua casa. E, com o tempo, com a Revolução Industrial, que foi um marco importante, a gente começou a ter objetos, situações, invenções que viessem favorecer a nossa imobilidade. Eu brinco dizendo que a gente foi feito para se mexer mesmo, porque, senão, a gente não teria um corpo com tantas articulações. Então, a hipocinesia, que é o fato de você ter pouco movimento diário, isso tem agravado muito os nossos hábitos de vida, tem piorado muito os nossos hábitos de vida. E, considerando que a gente tem hoje extremamente inserido a questão do sedentarismo, a questão de alimentos que não são tão saudáveis, porque são alimentos industrializados, por causa da correria do dia a dia, por causa da dificuldade de preparar um alimento. Então, a gente tem que considerar isso como uma realidade. E aí, em estudos, a partir de 1942, onde foi o primeiro autor a citar a hipogenética, a gente começou a perceber que esse meio pode contribuir significantemente para a genética e que também isso pode passar de uma fase para outra na mesma vida ou, então, isso pode pular para gerações futuras. E eu estou falando não só de saúde, eu estou falando também de comportamento. Então, hoje, os nossos hábitos, o sedentarismo, o junk food, a alimentação ruim, os vícios como um todo, e a poluição do mundo que a gente vive, tem muita influência no que a nossa genética se apresenta hoje. A gente tem, para explicar essa coisa da hipogenética, a gente tem que considerar o genótipo e considerar o meio. A gente tem que considerar que a gente tem o genótipo, que é a nossa natureza, que é o nosso meio, com o meio que a gente vive. E isso se transforma em um fenótipo. E são justamente esses fenótipos que influenciam a nossa genética atualmente. Aí, um exemplo de um tigre. Então, a gente tem um tigre clássico, antes e depois, é uma brincadeira, tá, gente? Então, se adiciona o homo, que seria um fenótipo, e a gente tem o branqueamento do tigre. É uma brincadeira, mas para explicitar o efeito que uma situação adversa, do meio, provocada, pode causar na nossa genética. Tudo bem até aí? Tudo bem, professora. E aí, a gente chega num conceito de epigenética. Como eu falei para vocês, todas as células do organismo, eles têm o mesmo DNA, né? Só que cada uma delas é especializada em uma função específica. E essas alterações epigenéticas garantem essa diferenciação. A epigenética, ela investiga a informação contida no DNA, transmitida quando é feita a divisão celular, lá na formação do embrião. Mas, ela não constitui parte da sequência do DNA. Isso foi descoberto por Conrad Waldt em 1942. E ele associa a epigenética como um ramo da biologia, que estuda as interações entre os genes e os seus produtos, que trazem o fenótipo ao ser. Ainda um pouco mais mergulhado nesse conceito, a gente vai entender que o epigenética significa sobre ou por cima da nossa genética. Ou seja, é antes, é sobre a eretritariedade, é com o intuito de analisar as cargas genéticas a fim de prever a saúde. Então, aquela história como eu falei para vocês, né? se você já sabia que o seu avô tinha diabetes tipo 1, que a sua mãe herdou do seu avô a diabetes tipo 1, no mundo atual, onde a gente tem uma oferta muito grande de alimentos que podem dar o start nesse lance da diabetes, a gente já pode começar a entender e evitar prevenir que essa diabetes chegue até nós. Através de uma alimentação, através da prática de exercício físico regular, através do uso de medicamentos já preventivos, né? Então, a gente estuda a epigenética para que a gente possa, através do que já é conhecido lá atrás, prever e analisar o que se pode ser feito para frente, a fim de que essa genética não seja, não siga pelas gerações futuras. A genética também diz, alguns autores também dizem, que ela busca compreender as mudanças reversíveis na expressão gênica, sem alterar a sequência dos nucleotídeos do DNA. Os genes não variam, tá? Os genes que você nasceu, que estão no seu DNA, eles não variam. Mas, de acordo com o estilo de vida, eles se expressam ou não. A gente vai entender melhor isso um pouquinho mais na frente. Mas os genes estão lá. A pessoa nasceu com um gene propenso à diabetes. Então, ele está lá, ele nasceu com você. Só que dependendo do fenótipo, de tudo que envolve você, do meio que você vive, ele pode se expressar ou não. e aí, onde a gente entra com a epigenética para poder fazer, provocar mudanças reversíveis nessa expressão gênica. O conceito atual, né, o que melhor define epigenética hoje, diz que é o estudo das alterações na função do gene e que essa pode ser herdada por mitose ou meiose mudança e que não envolve mudança na sequência dos nucleotídeos do DNA. Então, como eu disse antes, os genes não mudam, mas eles podem se expressar ou não. Eles podem ser provocados a exercerem a natureza deles ou não. algumas mudanças epigenéticas geram fenótipos novos também, né, o fato da mudança epigenética acontecer, ela pode gerar também fenótipos novos e herdáveis. Como eu disse, né, é o que a gente faz hoje, se o seu avô teve lá diabetes tipo 1, a sua mãe teve diabetes tipo 1, você tem uma tendência grande, geneticamente falando, de ter o diabetes tipo 1, a gente pode provocar esses fenótipos que estão na nossa vivência agora, para que esses fenótipos se tornem, que eles não se expressem e que eles possam influenciar gerações futuras. A gente possa acabar com esse, com essa tendência dessa herança genética que veio lá de trás. ela pode parar com a gente e as nossas gerações futuras não tenham mais essa propensão à diabetes que o seu avô tinha. Tranquilo? Tranquilo, professora. É que o pessoal no Custano, a gente acaba colocando no chat aqui, mas está dando feedback. Ah, é porque eu não estou vendo nada de vocês, né? Eu estou vendo só a minha. Sim, tranquilo. Me interrompa essa área também. Até, professora, boa tarde, até essa parte da epigenética que você estava explicando, né? Tem uma frase muito comum utilizada que é o gene é a arma, né? A genética é a arma e o ambiente é o que puxa o gatilho. Porque é justamente o que você falou, é o ambiente que vai fazer esse gene se expressar ou não. e essa parte da epigenética é muito trabalhada no conceito dos mil dias, né? No conceito do início da vida, dos mil e cem dias, os primeiros anos da vida do ser humano, né? Porque a criança nasce com toda aquela carga genética, mas se ela vai ou não expressar isso na infância ou na vida adulta, vai depender muito do que ela vai vivenciar, principalmente nesses primeiros dois anos de vida, que é a fase de maior desenvolvimento e crescimento da criança. Então, a gente estuda bastante sobre epigenética aí na parte materno infantil. É, então, exatamente, porque é nessa fase da criança, né? Do desenvolvimento do organismo é que as coisas vão se ordenando, né? Ou as coisas ficam de acordo com a carga genética que ela tem ou as coisas vão sendo alteradas modificadas para uma nova possibilidade, mais na frente, né? Então, entender esse funcionamento, não só, eu digo até do leigo, né? Não só da gente que é da área da saúde, mas do leigo também entender que o que se, literalmente, né? O que se faz hoje aqui é o que se colhe amanhã. Então, a gente tem que usar esse conhecimento para poder multiplicar essa informação e chegar nas pessoas para que realmente a gente possa mudar, né? As gerações futuras, né? Sem muito, é... sem muito alarde, mas que a gente possa entender como funciona e como a gente pode evitar doenças tão significativas, tão presentes nos dias de hoje, conhecendo só a epigenética. É? Vamos seguir. Então, é por meio dessa herança epigenética que o organismo pode ajustar a expressão gênica de acordo com o ambiente que vive, né? Isso aí eu estou falando não só das mudanças no seu próprio genoma, né? Mas também das experiências vividas pelos pais. Dieta, maus tratos, algum tratamento hormonal. Isso pode ser transmitidas não só na saúde, mas no comportamento das gerações futuras. Eu falei isso um pouquinho lá atrás, né? que também tinha um conceito muito antigo, as pessoas mais antigas, que diziam que criança não registra, criança não entende, criança não faz nada. Criança é criança, é como se fosse um ser inerte. Só que sabe-se que a criança hoje, ela entende, ela pode não entender a verdade, não entender as consequências de alguma coisa, mas ela vai criar uma forma de ela entender. E essa forma de ela entender pode virar um trauma, né? Então, se a criança, ainda no, na gestação da mãe, essa mãe sofrer maus tratos, se essa criança sofrer, depois de nascida, maus tratos, né? Se os pais usaram, né, algum tratamento hormonal que não foi devidamente orientado da forma correta, isso também pode vir expressado numa carga genética para ela, né? E vai seguir com ela se nada for feito para as próximas gerações, né? Então, a gente, né, falando de herança genética, a gente está falando não só do que a gente é, mas também de onde a gente vive e de quem nos cerca e como nos cerca. Aí eu tenho para vocês exemplos de dois gêmeos idênticos, não tão idênticos, né? À primeira vista. E aí a gente percebe, como eu falei para vocês lá no começo, que os gêmeos, eles têm a mesma cor de pele, o mesmo tom dos olhos, né? A gente tem os mesmos, a mesma altura, né? um sorriso parecido, né? Um nariz, um modelo de nariz parecido. Só que a gente percebe nesses dois aí que a gente está tendo diferentes entendimentos do que é gêmeo, né? Se você passar por eles hoje na rua, você vai ver e você vai falar assim, são pessoas parecidas, não são gêmeos idênticos. Por quê? Um foi altamente influenciado por que está na esquerda de vocês, ele foi altamente influenciado pelos fenótipos negativos, né? Os fenótipos negativos e o da direita, ele está sendo influenciado pelos fenótipos positivos. Ou seja, eles são iguais, têm a mesma carga genética, eles têm a mesma herança genética, porém, é o momento atual em que eles vivem que fez eles diferentes um do outro. o da direita tinha o hábito de fumar, né? O vício constituído já em tabagismo, né? Que acarreta não só problemas pulmonares, mas também a probabilidade de desenvolver cânceres, também tem as questões de envelhecimento da pele, dos dentes, né? Escurecimento dos dentes, entre outras coisas. Temos também o uso da bebida alcoólica, que também vai afetar alguns órgãos internos, né? Como o fígado, como o rim. Tem também a questão de um junk food, né? De uma alimentação ruim, desbalanceada, com muito sódio, muito açúcar, né? Que também vão aí desencadear. Se ele já tem lá atrás uma tendência a uma hipertensão arterial, se ele já tem lá uma tendência a uma diabetes, o uso dessa alimentação vai promover, vai acentuar, vai fazer esses genes da diabetes, da hipertensão se expressarem, né? Com mais propriedade. E a gente ainda tem um sedentarismo, né? Uma pessoa que não procurou fazer movimentos, atividades físicas que pudessem gerar algum gasto calórico e também, certamente, deve ter aí uma dor articular, né? Algum problema circulatório por causa desse sedentarismo. Já o irmão gêmeo da direita, ele abusa da alimentação mais natural, né? Tomando sucos, ao invés de fazer escolhas melhores, né? Sucos, ao invés de refrigerantes, pratica exercício físico regularmente, tem ainda alimentação saudável, balanceada, rica em nutrientes, em proteínas, em carboidratos bons, em gorduras boas, né? E tem uma excelente qualidade de sono, né? Que não se expressa exatamente em horas de sono, mas pode se expressar em qualidade do sono, né? Isso tudo transforma, gente, esses dois gêmeos em duas pessoas totalmente diferentes. Não é uma verdade? São pessoas que têm a mesma carga genética, nasceram dos mesmos progenitores, porém, são pessoas que levaram a vida de forma diferente. E aí, eles chegam em certa idade, quando se comparam frente a frente, como está aí nessa imagem, né? Todos esses fenótipos que compuseram a caminhada deles até aí, transformou ele em pessoas diferentes. né? Então, a gente tinha um programa antigamente, não sei se vocês viram, aquele passado, que era assim, o título do programa era Você é o que você come, você é o que você faz, você é o que você consome. E essa é uma das verdades, né? A gente lidando mesmo com pessoas, com irmãos, com amigos, com parentes, a gente já vê essa diferença, né? Agora, por que fica mais explícito com gêmeos? Por causa da carga genética que é a mesma, por causa dos progenitores que são os mesmos. Foi uma divisão celular nesses dois nasceram. e eles tiveram fenótipos influenciando eles por uma vida inteira de forma diferente e causaram essa diferença na imagem e certamente na saúde também. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tranquilo. Então, vamos lá. Para a gente entender de hipogenética, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Alguns conceitos porque a gente precisa ter nomes, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais às frentes, né? De como acontece hipogenética, então vou trazer alguns conceitos para vocês. Genótipo. Já falei algumas vezes, né? Que é a composição genética do indivíduo, né? Os genes específicos que a gente tem, os genes dos olhos, os genes da pele, os genes do cabelo, né? Cada um dos genes, além dos genes também associados a doenças. A gente tem o fenótipo também que eu já falei algumas vezes, né? Que são as características observáveis, né? Que é a interação do genótipo com os fatores que cercam as pessoas, né? E cada vez que a gente tem aquisição de um fenótipo específico, para cada tipo celular, isso se chama diferenciação celular, né? Então, é o fenótipo que faz essa diferença celular entre as pessoas. Gêmeos, então, muito mais. Genoma, que é a base a partir da qual as diferenças de características entre organismos se estabelecem. o genoma, ele dá essas diferenças de forma lenta, vagarosa, né? Através de mutações randômicas, de gerações, pós-gerações. Então, assim, se hoje eu tenho um genoma, isso quer dizer que o meu filho vai, eu criei os fenótipos que me cercaram, que me compuseram, né? Que eu baseio a minha vida, bons ou ruins, eles vão passar para a próxima geração de uma forma mais lenta, de uma forma mais discreta, que vai passar para a frente um pouco mais lenta, um pouco mais discreta e assim vai. O genoma, ele se diferencia, né? Ele, eles, 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 desculpa, eles diferenciam as características entre os organismos, porém, ela acontece pausadamente, lentamente, através de mutações futuras. O epigenoma, que é, é, é o que a gente chama de reunião de marcas químicas que acontecem no genoma. A partir desses epigenomas, dessas, a interferência do fenótipo no genoma, a gente causa marcas no epigenoma. E na cromatina, que eu vou dar o conceito dela mais na frente, cromatina é uma proteína, que ela muda rapidamente em resposta aos sinais recebidos pela célula. Então, vou tentar juntar os dois para vocês compreenderem melhor. O genoma, ele é mutável, sim, porém, ele é lento, ele vai mudando de acordo com as gerações futuras, né? São as mutações para frente. Vocês já ouviram falar que hoje as crianças, atualmente, as crianças dessa geração, não estão mais nascendo com incisos no dente? Eu já ouvi falar isso. E isso por quê? Porque dizem que é uma mutação já da nossa espécie, porque, antigamente, no tempo lá dos nossos ancestrais, no tempo lá do homo sapiens, eu precisava desses últimos dentes para poder ter mais força no mastigar. Por quê? O alimento era mais difícil, o alimento não era processado como é hoje, né? Então, através dessas mutações lentas, futuras, né? Que vieram de gerações e gerações e gerações, o SISO foi identificado pelo nosso organismo que não é mais necessário, porque as nossas alimentações de bastante, né? De séculos atrás já, já não tem mais essa necessidade que tinha lá no homo sapiens. Mas olha quanto tempo demorou, né? A minha geração ainda teve SISO, eu tive os quatro SISO, né? E parece que essas novas gerações aí, isso foi conversando com uma dentista, né? Ela disse que essas novas gerações já nascem ou sem totalmente SISO, ou com um, com dois, né? Que é parte dessa mutação que está acontecendo. Já o epigenoma, eles são as mudanças acontecendo agora, né? Lembra do slide do gêmeo? Então, se aquele gêmeo da direita começar a passar a ter os mesmos comportamentos alimentares e de saúde do gêmeo da direita, ele vai conseguir mudar o epigenoma dele agora, na geração dele. Por quê? É uma resposta aos sinais recebidos pelas células. Então, a gente dá o estímulo e é colhido naquela mesma hora. Então, ele pode mudar, ele pode se transformar ao gêmeo da esquerda e pode se transformar no gêmeo da direita. É só ele mudar os fenótipos que compõem ele agora. Genoma acontece de forma lenta através de mutações randômicas por gerações. epigenoma acontecem as mudanças agora, nessa geração e que podem sim ser colhidas e serem herdadas pelas gerações futuras. Tranquilo? Sim. Daí vem as marcas epigenéticas, ou as marcas químicas ou os marcadores moleculares, cada autor chama de um nome. Eu gosto muito de marcas epigenéticas. São as modificações bioquímicas que acontecem na molécula do DNA ou em outros elementos que compõem a proteína da cromatina. Elas não são fixas. Essas marcas, uma vez que elas são lá, elas não são fixas, mas elas podem ser modificadas. Então, toda essa influência do fenótipo em cima do genoma que vai causar esse epigenoma, que vai mudar esse epigenoma, ele é feito por modificações bioquímicas através de reações químicas que fazem essas marcas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, não quero adiantar muito, mas que a gente vai fazer essas marcas na molécula do DNA e aí aquilo vai fazer com que ela seja expressada ou não seja expressada. Por isso que a gente diz, elas não são fixas. Uma vez lá, marcadas, elas não saem de lá, não. Elas não são fixas, elas podem ser modificadas a qualquer momento. Seja por revisão e alteração do fenótipo ou seja ainda por terapia medicamentosa com base epigenética. Memória celular é o conjunto de informações epigenéticas de uma célula que pode ser transmitida por sucessões de visões miotóricas. Então, toda vez que há uma marca epigenética, isso gera na célula uma memória. E essa memória, ela pode ser, como eu falei antes, na marca epigenética, ela pode ser modificada ou não. Ela pode ser modificada sim, ela não é fixa, né? Mas algumas delas, assim como na herança genética que a gente estava falando antes, ela pode se estender por gerações futuras. Ela pode ser transgeracional. As cromatinas, né? Que é uma proteína que tem uma estrutura formada principalmente com a molécula de DNA e algumas outras proteínas. São vários tipos de cromatinas. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte bioquímica. É mais uma para a gente entender como funciona a epigenética, né? Com os hábitos de vida saudáveis, mas as cromatinas, a gente só precisa entender que é uma proteína que está associada à molécula do DNA. e ela tem parte fundamental nesse processo de epigenética. E aí tem as estonas, que é uma cromatina um pouco mais presente e elas são as principais proteínas dentro do núcleosoma, né? Ela tem um papel importante na regulação de genes e quando elas se compactam com o DNA, elas fazem um encaixe melhor dos genomas, levando a um papel na regulação genética, de maneira epigenética. E são seis tipos. Aí tem H1, H2, H3, HC, aí tem vários tipos, são seis tipos de estona. Como eu falei, assim como na cromatina, eu não vou entrar em detalhe bioquímico, tá? Mas a gente pode entender a cromatina e a estona como as principais proteínas que regulam e participam desse processo epigenético. Elas formam um complexo, a cromatina e a estona? Elas se ligam, é isso? Não, a estona, ela é uma massa proteica, né, que tá presente no DNA. Eu vou falar um pouquinho mais dela na frente, né, que a estona é uma proteína chave. Mas a cromatina, ela tá envolvida nesse processo de epigenética. Por quê? Lembra quando eu falei quando elas podem se expressar ou não? Existem reações químicas que acontecem, não vou falar mais um pouquinho na frente, logo na ciclo, que elas fazem com que essas proteínas se expressem, eu vou dizer, é tipo um botão de liga e desliga, que elas sejam ativadas ou sejam inibidas. E é essa diferença das estonas, dessa massa de proteína que elas são, que elas vão fazer com o DNA. Você vai entender melhor um pouquinho que pra frente. essas marcas epigenéticas, elas são causadas por marcadores químicos que imprimem no DNA instruções de apertar ou soltar o DNA ao redor das estonas, né? Imagina que a gente, cada DNA na nossa célula, ele tem mais ou menos dois metros, né? Então, a gente tem esses marcadores químicos que vão dizer pro DNA aperta ou solta envolvendo a estona. Então, é assim, comprime a estona ou relaxa a estona. Se a estona ficar muito apertada pelo DNA, algumas informações de alguns genes vão ficar inacessíveis. E aí, o gene é desativado. Se ficam soltos demais, vão deixar os genes mais acessíveis à célula. E aí, é onde podem aparecer a expressão maior desses genes. Essas enzimas, elas são enzimas leitoras e elas servem para ler e entender o que está acontecendo naquele DNA. Tem enzimas escritoras, que essas sim imprimem a marca, né? E tem as apagadoras, as erêzias, que elas praticamente modificam a marca epigenética. eu falei lá atrás, lembra? E elas podem ser modificadas. Então, essas podem ser modificadas e são feitas pelas enzimas apagadoras, pelas erêzias. Funciona mais ou menos assim. Aí, vocês estão vendo uma situação onde você tem nesse fio, nesse cordão, o DNA. Tem dois metros de DNA em cada célula. E essa massinha, né? A imagem não ficou muito boa, mas são várias bolinhas assim, várias bolinhas, né? Que são as estonas. Então, o que acontece? Quando os marcadores químicos, junto com essas enzimas, vão lá e dizem com o DNA, aperta a estona, ela esmaga, assim, ela comprime as estonas e isso faz com que as informações dos genes fiquem inacessíveis e desativam aquelas informações. Se essa informação chega para o DNA afrouxa, essa estona vai ficar mais livre. E isso quer dizer que algumas outras enzimas, algumas outras proteínas, podem chegar na célula e aí desencadear algumas situações. Tudo bem até aí? Expliquei? Tudo ok, professor. Tranquilo, profa. Expliquei que seria, que não é uma massa, mas é um correntinho de proteínas, é um... sim, sim, entendi. Como se fosse um carretel de linha, né, que fica frouxamente enrolado ou apertadamente enrolado, né? Sim. E aí, esse conteúdo, ele pode ou não ter acesso ao maquinário de transcrição, dependendo da necessidade, né? Sim, exatamente, exatamente. Vamos ver um pouquinho mais na frente sobre essas marcas, como essas marcas são feitas. Essas marcas, né, marcas epigenéticas, marcas individuais, são as modificações que são causadas nessas estonas e são ativadoras ou silenciadoras da expressão gênica. Como eu falei, se elas apertam muito, elas vão inativar, elas vão silenciar aquele gênio. Se elas estão muito frouxas, elas vão ativar, né? Então, na ciência, já foram descritos pelo menos oito tipos de alterações em estonas, né? Acetilação, metilação, fosforilação, ubiquitibação, sumoilação, ADP-ribosilização, deaminação e isomerização de prolina. Né? Então, todas essas são marcas causadas nos genes, né? Causadas nas estonas que fazem alterações nos genes, na expressão gênica. Tá? Mas as mais utilizadas, né? As mais pesquisadas hoje, estão entre a metilação e a acetilação das estonas, né? É... A metilação é a melhor estudada e ela é um mecanismo de silenciamento. Então, ela é a... a marca química que esgana a estona. Ela é que inativa, inibe a expressão gênica. Tá? Ela pode ser retirada e também pode ser perdida através daquelas enzimas leitoras, escritoras e afagadoras, né? É... A localização da metilação na sequência do gene vai influenciar, sim, o controle da sua expressão, né? Vai... vai dizer aonde esse controle foi feito. Se foi retirado ou se foi perdido ou se foi inibido. Aí, nesse... nesse novelo de DNA, eu vou tentar passar a ideia de vocês mais para mim, como fica, né? O processo da metilação vem do metil, que é um subproduto do metano, né? Então, ele tem a fórmula química dele, CH3, né? Então, supomos que nessa cadeia de DNA que tá aí, eu tenho vários selinhos de CH3. E esse selinho quer dizer pra minha... pro meu DNA, assim, pra enzima que chegar aí perto, eu falo assim, não entre aqui, proibido a entrada, não toque, não é permitido. Então, é como se fosse um stop, um bloqueio, tá? Então, é... a metilação tá acontecendo em determinadas partes do meu... do meu DNA. Então, o que que acontece? Vem uma enzima, uma proteína e tenta entrar. Ela vem e volta. Por quê? Porque tá bloqueado. Porque eu não tenho permissão pra passar, porque as minhas estonas ali foram comprimidas pela metilação e eu inibi, eu silenciei aquele pedaço ali do DNA, daquela expressão, daquele gene ali do DNA. Então, pode vir, o gene, eu vou dar um exemplo, mas só pra vocês entenderem, né? Acho que, claro que não é assim que funciona. Mas eu tô lá, foi feita a metilação do DNA, tá lá, marcado, né? Foi silenciado aquele gene e aí vem a... a diabetes, o exemplo da diabetes. Aí chegou lá, a enzima do diabético, bateu e voltou, porque aqui não pode entrar. veio a enzima da hipertensão, pá, voltou, não pode entrar. Veio a enzima do câncer, pá, volta, não pode entrar. Por quê? Foram silenciadas, foram inibidas através da metilação. Mas, aonde eu não tenho essa, não ocorreu no meu DNA essa metilação, a minha enzima vai chegar e vai se aderir. por quê? Então, pode, eu posso até não ter a metilação lá, eu posso não ter tido a minha esganadura de estona, mas eu vou ter talvez um afrouxamento e aí isso vai fazer com que esse gene seja ativado, ele fique receptivo para a enzima, a proteína, o que vier tentar invadir o meu DNA. Tudo bem? E tem como estimular essa metilação? Tem, essa é a chave que os cientistas têm estudado hoje com a epigenética. Exatamente isso. É provocar, eu também vou falar quando eu falar de terapia epigenética mais na frente, eu vou dizer isso para você, mas é provocar essa metilação para que haja a inibição de algumas, né? Ou até petilar alguns outros, algumas outras partes do DNA para que outras sejam ativadas. Entendeu? Então, é uma jogada química que está acontecendo nos estudos para poder, e a gente está tendo até inclusive muita, muitos achados significantes em câncer e no Alzheimer, a partir dessa metilação do DNA. Deixa eu falar mais disso para as pessoas. Então, essa, 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 essas marcas epigenéticas, elas não são, elas são estáveis, né? Mas elas podem ser reversíveis, né? Uma vez delas ali, elas são, elas ficam ali. No entanto, o fenótipo pode fazer com que isso se rever, né? Porque as falhas do estabelecimento ou na manutenção dessas marcas genéticas, epigenéticas, elas podem resultar impropriamente a satisfição e inibição de outros gênios e alterar a fisiologia normal da célula, levando ao desenvolvimento de patologias congênitas ou adquiridas. Isso é bem sério, pessoal, porque a gente tem visto, né? Algumas doenças genéticas, né? Aparecendo com mais expressão, né? Então, às vezes, uma doença que você tinha lá atrás, né? Em séculos passados, você tinha, sei lá, um em cem, né? Hoje, isso está um pouco mais. Por quê? Porque, muito por causa dos fenótipos, né? Por causa da influência dos fenótipos nessa própria genética, por causa da herança genética, né? E, porque essas falhas no estabelecimento dessas marcas ou na manutenção dessas marcas, elas fazem, talvez, o efeito contrário. Então, o que poderia ser de forma natural, natural inibido, ela pode estar sendo ativada. E aí, a fisiologia celular normal vai sendo alterada, vai fazendo com que algumas coisas dessa herança genética venham até a geração, né? Ou ainda, que aquilo que não tinha sido despertado até aquele momento, lembra que eu falei, o gene está lá. Ele só está expresso ou não. E aí, aquele gene que estava adormecido lá, que há muitas gerações não se manifestava, pela ativação ou pela inibição imprópria, pode fazer com que essas patologias congênitas de forma, né, de herança ou adquiridas, né, a partir de agora, surjam, né, porque vai alterar a fisiologia celular. é uma grande uma grande tendência a pensar que nas primeiras células do embrião, né, a gente tem na divisão celular, lá onde vão se formando o embrião e tal, a saúde materna, a saúde mental e a saúde física da mãe, ela tem muita influência na formação do DNA dessa, dessa criança, né, é, já foi dito isso mais para vocês aí, mas é exatamente isso, porque é o que a mãe come, é o que a mãe bebe, é o, o meio no qual essa gestação está acontecendo, né, o meio social, o meio afetivo, né, é, é, é a carga de estresse dessa mãe, os medicamentos que essa mãe pega, a qualidade da alimentação, isso tudo isso tudo influencia na formação das células desse embrião. Através dessa programação do epigenoma, né, programação boa e programação ruim, que se desenvolvem as tendências. Eu li um artigo muito interessante, eu li, tá, isso já tem um tempo, eu não tava nem preparando pra essa aula, e depois esse artigo se perdeu, eu não consegui achar, mas eu vou trazer pra vocês mais ou menos a ideia, que correlacionava muito o surgimento do autismo, hoje, né, hoje a gente vê a quantidade de crianças, né, de adultos autistas, muito por conta dos avanços no diagnóstico, mas também tem aparecido em muitos casos, eles têm uma forte relação ao nível de ansiedade e estresse da mãe durante a gestação. É uma correlação que os cientistas estão achando como forma de explicar parte, né, da, do aparecimento de tantos casos de autismo, porque são os fenótipos, os fenótipos influenciando a genética, né, é o meio que aquela criança foi gerada, né, o meio de uma mãe, hoje a gente tem uma vida, né, sobretudo nesse período pandêmico, aí a gente tem uma vida que levou-se a muito mais situações de ansiedade, muito mais situações de estresse, de depressão, né, e as pessoas não conseguiram fugir disso e, consequentemente, isso, as mulheres que estavam grávidas nesse tempo, que estão grávidas ainda nesse tempo, podem ter, é, passar isso, esse fenótipo pode estar passando para o feto. E essa criança já nasceu com uma tendência a certas dificuldades comportamentais. Isso é que eu assisto de vida. Até porque essa parte de estresse e ansiedade vai modificar a flora intestinal dessa mulher também. Tem relação com a desbiose. A desbiose tem relação direta com o autismo, né, a desbiose materna. Isso, então. São os fenótipos influenciando nas nossas, né, nas nossas células que estão alimentando, que estão formando o feto e que vão ser passados, porque isso que está mal aqui. É o assunto do meio, né. A gente também tem alguns relatos, estudos, das marcas epigenéticas dos pais que são apagadas nos primeiros dias do embrião. O embrião foi formado, o que tinha dos pais, né, do progenitor homem, né, para a criança. São apagadas, mas algumas permanecem e são passadas aos descendentes. E uma das que é muito expressiva nos artigos, né, nos estudos, são os vícios. principalmente os vícios em bebida, os vícios em tabagismo, né, os vícios em jogo, né, os vícios em sexo, os vícios em... em... compulsão alimentar, em comida, né. Então, algumas marcas são apagadas, sim, mas algumas permanecem, elas vão passadas aos descendentes. certeza que alguém, alguns de vocês conhecem, assim, alguém que tenha, por exemplo, rejeita a bebida alcoólica porque os pais bebiam, né, e a criança, desde sempre, nunca gostou, nunca quis ver, né, nunca... Porque isso pode ser uma marca epigenética causada pelo seu antecedente. Os estudos dizem isso também. A mulher está muito relacionada a essa questão do comportamento, da saúde e tal. E o homem mais tem essa parte, esse artigo de vez, tem essa parte mais do vício, né, fica bem, bem frequente mesmo na... na... progênito, no aspirante. E esse epigenoma age durante toda a vida, né, é... a gente vai ali, marca ali, marca por lá, né, vai mudando, vai alterando, vai modificando, ativando, desativando os genes, isso é um processo que acontece durante toda a nossa vida, né, e ele se evidencia um pouco mais na... no envelhecimento. Deixa eu falar um pouquinho mais pra frente. Mas, é... o epigenoma, ele vai acontecer, né, essas mudanças epigenéticas vão acontecer no tempo todo enquanto exergue. Ah, tem um estudo muito legal também, esse, esse eu consegui, é do Dias e do Reco, de 2014, que... não sei se vocês já leram esse artigo, que eles fizeram um experimento onde eles colocaram uns ratinhos pra cheirar a flor de cerejeira. E toda vez que eles iam lá cheirar a flor de cerejeira, não estava maldade, mas toda vez que eles foram lá cheirar a flor de cerejeira, eles tomavam um choque. E aí, esses ratinhos tiveram, isso por um período de tempo, esses ratinhos tiveram filhotes. Esses filhotes, é... quando viam a cerejeira, quando iam lá, só de ver a cerejeira chegar perto da cerejeira, eles tinham um manifesto corporal, hoje não tomavam choque, mas eles tinham um manifesto corporal de rejeita. E esses ratinhos, esses filhotes, tiveram novos filhotes. Então, a terceira geração desses ratinhos também tinha uma repulsa cerejeira. Então, esse estudo, eles conseguiram comprovar, pelo menos, que para ratos, esses traumas, né, passam por gerações. Esses traumas, eles vão, eles ficam, a marca, a marca epigenética é tão grande e ela se desenvolve ao longo das gerações futuras, né, atravessas gerações. É tudo bem legal, quem quiser depois eu disponibilizo, é bem legal. E aí, também hoje, a epigenética se fala de medicamentos para poder remover as marcas prejudiciais. que esse talvez seja hoje um embate da ciência, porque ainda é muito difícil remover somente o que é prejudiciar, né, causar as marcas epigenéticas de forma que inibam só as prejudiciais, né, só os genes prejudiciais. Isso é um desafio que a ciência tem enfrentado, porque já se sabe que pode ser feito, né, através de medicamentos, de terapia medicamentosa, né, já se sabe que isso pode ser feito, isso tem sido bem estudado. O problema é porque não se consegue isolar só para que somente as marcas prejudiciais sejam apagadas, né, sejam removidas. Porque quando a gente chegar a uma questão dessa, esse estudo do Dias e do Hesley, por exemplo, esses ratos da terceira geração, eles já não seriam mais afetados pelo aquele trauma causado há três gerações atrás, né, porque essa marca prejudicial seria removida. Então, é o grande porém hoje da ciência epigenética é só escolher, né, conseguir escolher só o que for prejudicial. Tudo bem até aí, gente? Tudo certo. Tranquilo, professora. E aí a gente chega na epigenética nas doenças humanas, né? Temos diversas doenças humanas conhecidas, né, algumas com mais propriedade, né, por questão quantitativa, né, de casos, algumas um pouco mais raras, mas a epigenética, ela atua de todas as formas, com todas as doenças, né, sobretudo nas mais comuns, porque tem influência forte do fenótipo, né, então, a gente tem, além das síndromes conhecidas de defeitos do imprint, né, que é das marcas, imprint como marca epigenética, há evidências crescentes de que existe expressão alterada dos genes dessas marcas e uma ampla gama de doenças comuns, doenças não congênitas que se manifestam tardiamente e a partir da influência dos fenógenos, né, a exposição a fatores ambientais e as mudanças do epigenoma, incluindo os poluentes químicos, a nutrição, alterações de temperatura, estresse, nível de atividade física, ciclo circardiano, tabagismo, o consumo de álcool, entre outros. O ser humano por si só é um ser que já é multifatorial e multicausal, né, então, a gente pode causar de um fudo e a gente também é influenciado de um fudo, né, então, eu não me importo com a poluição que está acontecendo lá fora, mas isso influencia negativamente na minha, nas minhas impressões de gênero, nas minhas marcas genéticas, né, isso, claro, pensando sempre na nossa e na vindoura, né, porque é transgeracional, né, a nutrição, a alimentação que a gente tem hoje, que é uma alimentação riquíssima em sódio e açúcar, né, são alimentos com produtos químicos para facilitar o cozimento, para facilitar, para apressar, né, o cozimento, então, existem adição química nisso, né, essas alterações de temperatura que a gente tem do planeta, né, quem já viu um mês de outubro tão chuvoso quanto esse, né, talvez aqui no Rio de Janeiro está chovendo muito, né, vários dias, hoje que deu uma seguradinha, mas são essas alterações que vêm acontecendo durante um tempo e que influenciam negativamente na nossa, no nosso epigenome, né, estresse do dia a dia, cada vez mais sedentários, né, que as pessoas estão mais sedentárias porque há mais facilidade, né, se tiver do lado uma escada rolante, uma escada comum, é, 99% vai preferir a escada rolante, né, porque é mais rápido, porque é mais cômodo, porque não cansa, então, nosso nível de atividade física comum todo é, decaiu, né, nosso ciclo cicardiano, sobretudo porque nesse período pandêmico as pessoas têm tido diferentes rotinas para dormir, né, quando as pessoas dormem muito tarde, acordam muito cedo, dormem, acordam muito tarde, né, isso também desregula o ciclo cicardiano que também vai chegar lá no epigenoma, né, o autoconsumo de cigarro e tabaco, né, como um todo, autoconsumo de álcool também, autoconsumo de drogas, também que tem sido vista, né, entre outras situações. Então, todas essas situações que, aparentemente, a gente sabe, porque nós somos profissionais da saúde, porque a gente sabe que isso tudo tem relação com os fenótipos que cercam a gente, né, a gente tem passar isso para frente, né, a gente precisa que as pessoas entendam, mais uma vez eu falo isso que as pessoas entendam o quanto isso é significativo hoje e no futuro. Então, como eu disse, esses fatores ambientais causam marcas epigenéticas, né, todos eles, sedentarismo, poluição, falta de insônia, alimentação ruim, estresse, etilismo, né, todos isso. E como esse se relaciona, por exemplo, é, uma restrição de crescimento utenteiino, que também pode levar também a abortos precoces, a má formações fetais, né, isso tudo está ligado a essas marcas epigenéticas que são adquiridas durante a, através, né, da herança epigenética da mãe, do pai e da, do embrião. A obesidade, falo com bastante propriedade porque é meu, meu ramo de estudo, né, a obesidade, tinha uns artigos, antigamente se falava de um artigo que ficou, né, taxado como uma das, quando se começou a entender, né, a, como se dava a obesidade, né, aquela questão da, da multiplicação e da, do aumento, né, da hiperplasia e da hipertrofia celular, da, da celulose pós, foi-se dado muito crédito à questão de, da genética, porque diziam que se você tivesse, é, um progenitor obeso e um progenitor magro, essa criança nasceria com 50% de tendência à obesidade, e o resto, os 50%, seriam influências do meio. Aí, se você tivesse dois progenitores obesos, essa criança tinha 80% de tendência à obesidade e os outros 20% por conta do entorno, né, e aí, com o aparecimento da epigenética, né, com o aprofundamento da epigenética nas doenças, isso ficou, é, visto que não é uma relação, é, tão, tão bem fundamentada. Por quê? A obesidade, você até tem um progenitor obeso e um progenitor magro, você tem 50%, os outros 50% são, sim, é, de acordo com o meio que você vive, né, com a, a, a alimentação, atividade física, né, tudo que possa influenciar a aumentar esse 50%. Só que hoje com a epigenética se reconhece que até esses 50% que era do progenitor obeso, eles também podem ser diminuídos. Por quê? Se aquela criança, lembra que eu falei, a criança, o gene tá lá, mas ele pode ser expressado, ele pode ser expressivo ou não, né, ele pode aparecer ou não. Então, se desde, como a colega aí falou, se desde lá, naqueles dois primeiros anos da criança, aquela alimentação for um pouco mais regular, for um pouco mais correta, oferecimento de alimentos que realmente não, não sejam ricos em sódio, em açúcar, né, se for promovido, for incentivado a atividade física desde criança e tal, esses 50% do progenitor obeso, ele também pode ser reduzido e essa criança pode nunca vir a se tornar um adulto obeso. Então, é uma questão hoje que ela é bem estudada, né, na parte da obesidade e faz cair essa teoria de que a criança já nascia tendo um progenitor obeso, a criança já nascia fardada a ter 50% de chance de se tornar um adulto obeso. a diabetes militos, né, eu falei bastante exemplo, a gente usa bastante a diabetes porque a gente sabe que é uma das doenças que são de fato herdadas, né, mas que no mesmo esquema da obesidade ela também se for, né, se for feito a diabetes militos tipo 2, né, melhor esclarecendo. Se a criança já nasce filha de faz diabético tipo 2 e aí ela tem uma condição, né, um conjunto de fenótipos que cercam ela que vão fazer, vão permitir com que ela não desenvolva esse diabético, ela pode nunca desenvolver esse diabético. A chance que ela teria lá da herança genética, elas podem acabar com ela. Tudo vai depender da da influência desses fatores ambientais, tá? transtornos psiquiátricos e comportamentais. Também estão envolvidos nesses fatores ambientais, né, e nessas marcas epigenéticas que são herdadas, né, as questões de esquizofrenia, as questões de psicopatia, as questões de altismo, né, dos próprios vícios e tal. então isso tudo também está relacionado às marcas epigenéticas. O câncer, falei pra vocês também que tem sido bem estudado, né, alguns tipos de câncer pra pra que essas marcas genéticas, elas realmente atuem, né, principalmente a metilação e a acetinação, né, dessas marcas genéticas pra poder ter esses genes do câncer inibidos, silenciados e até mesmo, né, extinguidos. As doenças neurodegenerativas também tem muitos estudos atualmente sobre Alzheimer, né, sobre como essas marcas epigenéticas, né, podem atuar na questão do Alzheimer lá na massa que compõe a área da memória, né, e também tem estudos também interessantes sobre Parkinson também, que falam mais sobre a parte da dopamina, né, que temos ouvido lá na carência, que Parkinson é a carência da dopamina. Lupus e outras doenças autoimunes também, né, temos também artrite reumatoide, as doenças pulmonares, DTOC, câncer de pulmão, asma, aquelas pessoas que podem desenvolver o exame pulmonar também, né, isso tudo está relacionado aos fatores alimentares que causam essas marcas epigenéticas. Doenças cardiovasculares, envolvido principalmente as questões da hipertensão arterial, as questões do aparelho cardíaco, vícios, entre outros. Então, todas essas doenças e mais algumas outras, né, além das congênitas, que eu nem entrei nas congênitas, né, elas são relacionadas a essas marcas epigenéticas. e muitas dessas marcas epigenéticas são influenciadas fortemente pelos fatores ambientais que nos servem, né, em todos esses casos aí que vocês estão vendo nas imagens, negativamente, né, mas isso também pode ser, esses fatores ambientais podem ser positivos e causarem as mesmas, outras marcas epigenéticas que vão contribuir melhor com a saúde. Tudo bem? Ok, professora. Vamos lá. Alguns estudos, né, já identificam os agentes que são capazes de interferir na ação dessas enzimas que alteram a metilação do DNA ou a modificação do conjunto de proteínas que se torna, mas os mecanismos ainda não são amplamente conhecidos, porque eles precisam entender como eles guiam as enzimas para os sítios específicos do genoma, né, como essas enzimas levam essa marca genética causada pela metilação para aqueles lugares específicos do genoma, né, então hoje se sabe que funciona, mas não se sabe exatamente como, né, e alguma dessas drogas foi apresentada no estudo do Shiba e elas têm uma seletividade, elas já têm uma proximidade, elas já têm uma afinidade com as células defeituosas, né, mas o fato de não entender ainda como ela chega é que ainda não faz garantir que essas terapias epigenéticas elas têm eficácia, né, e como funciona, né, porque sabe que tudo na ciência a gente precisa entender que funciona e entender o porquê que funciona, né, então é uma história que ainda não tem um final, mas a ciência está caminhando para isso. A grande maioria dos trabalhos descreve a eficiência dos inibidores de metilação do DNA, inibidores, metilação, mas também já foram identificados alguns compostos capazes de inibir a acetilação ou a metilação dos histonas, que apresentam um potencial antineoplásico, tratamento de doenças como HIV e não inflamatórios no geral. Nesse trabalho do CELVE, ele evidencia bastante a questão dos estudos, né, estarem dando olhos ao processo de metilação para inibir o DNA. Lembra? então, eles estão vendo aquele tipo de terapia epigenética que causa metilação do DNA que vai esganar a histona no DNA até a ponto de inibir e impedir que aquele gene se manifeste, vai silenciar ele ou vai extinguir ele. Supomos, no caso de câncer. Então, a terapia epigenética, ela entra, ela faz com que a metilação seja provocada, ou do DNA ou da histona seja provocada, e aí, aquele DNA vai, aquela enzima vai fazendo com que eles ganhem a histona até que ele fique, ele fique tão apertado e aquele gene fica silenciado, não vai despertar, ou então que ele se extinga, que ele morra. Então, essas terapias hoje estão fazendo isso com o câncer, por exemplo, para inibir o gene que provocaria o câncer para que ele não se expresse de forma nenhuma. Assim como o do HIV, que é um estudo do Célvido fala, ou alguns problemas inflamatórios. Quando ele fala de problemas inflamatórios, ele está falando de artrite inflamatóide, fibromialgia, ele está falando mais relacionado a essas questões. Tudo bem até aí com a terapia hipogenética? Tudo bem, vou estar. Antes da gente dar um passinho para para a hipogenética do envelhecimento, passando recentemente uma reportagem, eu trouxe até aqui para a gente assistir junto também, uma reportagem fantástica de um atleta de 98 anos e ele estava se queixando que ele não tem adversário. Ele quer competir, ele é um corredor, e ele não tem adversário, ele não tem quem corra com ele na categoria do Sérgio, né? E vocês viram essa reportagem? Passou por um domingo atrás, eu acho. Agora vê? Sim, sim. Oi, professora, vi sim. Vi. Não é? Eu não tenho. O primeiro corredor e o último corredor que tinha corrido com ele até tinha conseguido chegar na frente dele. Ele até colocou que ele estava parado há um tempo. Isso, que ele ficou parado por causa da pandemia, aí ficou com dificuldade de andar e depois melhorou, quando ele começou a voar, anotar todo o treino dele no caderninho. Isso, pois é. Tem vontade de levar aquele velhinho para casa. Mas o que que explica isso, né? O que que faz a pessoa ter a idade dele e ainda se manter ativo dessa forma? Muitas dessas explicações dessa reportagem vem da epigenética. Vem da epigenética. Mas da epigenética do epigenoma dele agora, do que ele construiu, de como ele usou os fenótipos em volta dele para poder explicar a condição de saúde e de atividade física dele hoje. Passou também, acho que foi na Record, uma outra, uma senhora, que ela era arremessadora de peso. E também não sei se vocês viram essa reportagem. E essa arremessadora de peso, ela já tinha tido várias lesões. Ela foi atleta quando criança, parou porque não constituiu família e tal. E aí, quando ela se viu em determinado momento da vida já idosa, ela quis voltar a praticar. E no que ela quis voltar a praticar, ela começou, claro, era um corpo que não estava mais tão preparado, e ela começou a praticar e começaram a vir alguns problemas articulares, alguns problemas de saúde relacionados àquela prática. Mas ela não desistia. E ela fez cirurgias, e ela fez, continuava tentando. Hoje, ela usava um aparato no pescoço para poder ajudar, uma joelheira, uma coisa, mas ela continua fazendo. E o esporte, ela agrega muito do que ela é ao esporte que ela pratica. Então, são duas situações, é claro que eu estou botando o exercício no meio, porque é a minha área, mas é de como a gente escolhe levar o processo do envelhecimento. Então, a gente tinha a nível de conceito de idoso, antigamente, a gente tinha que o idoso era uma pessoa que tinha tendência a envelhecer, a envelhecer, desculpa, a adoecer. O idoso era uma pessoa que ela tinha tendência a ser estático, ser inerte, ser uma fonte de sabedoria e foco. E hoje, a gente vê que os novos idosos, eles não são mais iguais aos idosos do ano passado. Os idosos produzem, eles precisam produzir, eles têm essa necessidade de produzir. E isso não vem à toa. Isso não vem porque falou na televisão, isso não vem porque passou na reportagem do Fantástico, isso vem já de uma herança epigenética. Isso já vem de diferentes conceitos. Dando um exemplo rápido da minha família, a minha avó materna, ela morreu com 110 anos, superativa, morreu de gripe. Infelizmente, ela teve gripe sucessivas e acabou tendo água no pulmão e faleceu. As filhas dela, os tios e filhas dela, minha mãe, a minha avó foi aquela idosa que era idosa do bordado, do crochê, do cuidar dos netos. A minha mãe, que é filha dela, não trouxe isso da minha avó. Minha mãe faz crochê, minha mãe faz tricô, mas minha mãe é muito ativa. Minha mãe tem 81 anos. Esse dia eu me dar parabéns de abdoso para ela, porque eu não sou idosa. Ela tem 81 anos. Eu não sou idosa, eu falo, mas você é idosa. 81 anos que é. Isso aí está escrito na identidade. Eu não me sinto com 81 anos. Por quê? Porque é ativa. Porque pratica exercício, porque tem uma vida do que eu faço, eu posso fazer. E isso vem, por que eu estou contando isso? Porque isso vem de uma epigenética da minha avó. Isso vem já da minha avó, do conceito dela ver, aprender, fazer junto com a minha avó e ir trazendo isso para as gerações futuras. Então, os 81 anos da minha mãe hoje, certamente, não foram os 81 anos da minha avó. Com certeza. Porque houve influência forte dos fenótipos. É claro que a vida exigiu que elas agissem. Mas, isso veio como marca epigenética. minha mãe não tem uma artrose, minha mãe não tem. O problema da minha mãe é a criação alta. Porque aí, são as questões mesmo de vasculares. Mas, de resto, ela não tem nada. Porque foi incentivada, o meio, o fenótipo, proporcionou isso para ela. Vamos lá. Então, a gente conhece hoje que a, quando a gente fala de hipigenética do envelhecimento, existe o potencial genético e a influência do ambiente. As duas coisas estão somadas, estão agregadas. Então, a pessoa tem a possibilidade genética de ter um processo de envelhecimento, mas aquele ambiente, a influência do ambiente, positivo ou negativo, vai influenciar nesse potencial genético. Vai ficar mais claro. Quando a gente fala da plasticidade desse processo, vou falar até a nível de morfologia, a gente tem a influência dos fatores culturais. Se a gente pegar aquele idoso que estava lá no campo, que trabalha de sol a sol, trabalho pesado, trabalho difícil, extremamente braçal, exposição direta ao sol sem cuidado com a pele ou o fator cultural de um idoso que não... Por motivos de cultura religiosa, de cultura étnica, de cultura familiar, que ele não se expõe, não vivencia, não se permite. Temos também os fatores psicossociais, que é a relação social e psicológica, o jeito que o idoso leva a vida, que ele escolhe levar a vida dele, se não for aquele idoso que se lamenta muito, se não for aquele idoso que vai, que corre atrás, que batalha pelas suas ambições. Isso tudo influencia muito na plasticidade, como eu falei, positivamente e negativamente. E isso aí vai definir se a pessoa vai ser um idoso com marcas na plasticidade dessa idade, porque o ambiente já teria o potencial genético, o ambiente favoreceu negativamente, ou se a gente vai ter essa geração que tem uns idosos aí que estão pespontando. Devo dizer para vocês que esse idoso tem um, isso não é um Photoshop, é um, ele tem, toma um veneninho também para ajudar. Espero que dentro de um consenso médico. Mas, o que eu trouxe com essas imagens para vocês, é exatamente isso, que o ambiente, o potencial genético existe, é fato, mas o ambiente é extremamente modificado. A gente pode ter influências positivas dos fatores culturais, dos fatores psicossociais, para a gente ter esse idoso do lado direito. A gente tem um idoso com mais jovialidade, com mais produtividade, com mais força, combatendo as questões do envelhecimento de forma mais positiva. Ou a gente pode usar esse ambiente de forma negativa, de forma pejorativa, e usar os fatores culturais, se abster de muitas coisas a favor de questões da cultura mesmo, daquele lugar, daquela pessoa, e de fatores psicossociais, dependendo de como você vai enxergar a sua velhice, se enxergar esse processo de envelhecimento, e aí ser o idoso parecido com o que a gente tem na esquerda. Tudo bem, até aí? Tudo bem. Sigamos. Murabito, em 2012, e Brooks Wilson, em 2013, eles estudaram, procuraram estudar populações de pessoas centenárias, né? E ele chama essa população centenária de longevidade excepcional. E eles perceberam que somente 25 a 30% tem essa hereditariedade genética de viver por centenários, né? e você vê que tem aí, pelo menos 70%, 75% de fatores ambientais, culturais, sociais e psíquicos que os construíram ao longo da vida. Então, essa velhinha aí da imagem é muito do que se quer dizer, né? Tudo depende da vida que se quer levar, né? O potencial genético, ele existe, isso é fato. A pessoa pode chegar lá, né? Aos centenários. Mas, como ela vai chegar? Será que ela vai chegar? Isso tudo vai depender desses outros fatores que estão presentes na vida da gente. No estudo deles, foi falado muito dos estímulos intelectuais, né? E, é necessário que o idoso seja estimulado, né? Hoje, fala-se muito do idoso fazer cursos de informática, né? Está procurando sempre aprender, palavras cruzadas, Que é um arraso quebra-cabeça, coisas desse tipo. E eu lembro uma vez que eu ouvi o professor Steli falar assim, que a modernidade estava chegando, né? E que se a gente não anda com ela, se a gente não se adequa à modernidade, a gente é quem envelhece. Né? Porque as coisas não vão parar de mudar, não vão parar de avançar, não vão parar de evoluir. E se a gente ficar parado e falar assim, ah, eu não consigo aprender, se a gente se fechar à modernidade, a gente é que fica cada vez mais velho. E é muito isso, né? Na pandemia, agora, a gente percebeu que os idosos, eles precisaram se reinventar para poder se comunicar. Todos isolados, precisavam usar um telefone celular, né? Para poder se comunicar com a família, com os amigos e tal, e tiveram que aprender. Então, aí, né? Fazendo vídeos, né? Abrindo canal de YouTube, esses estímulos intelectuais, eles contribuem muito positivamente para essa longevidade excepcional. Porque não basta envelhecer, basta ter que envelhecer bem, né? Tem que envelhecer com qualidade. A nutrição adequada, Que é uma questão dos idosos, né? A minha avó, por exemplo, ela brincava que eu falava que ela nunca comeu uma salsicha na vida, né? Um cachorro quente de salsicha, ela nunca soube que eu gosto daquilo, né? E porque foi uma geração criada, o que se comia é o que se plantava, né? A minha mãe tem um pouco disso, né? Eu já não tenho mais essa propensão a comer o que eu planto, porém, eu tenho essa consciência, né? Então, isso me leva a fazer escolhas melhores para que eu tenha uma longevidade um pouco maior, né? Então, a nutrição com o idoso, ela é muito complicada porque o idoso, ele tende a ingerir menos água, né? Tende se alimentar também de maneira menos frequente, né? Sobretudo se forem idosos dependentes, né? Então vai depender sempre de uma outra pessoa que faça isso. Mas uma nutrição adequada, com certeza, por escolhas boas alimentares, também contribui nessa longevidade intersepcional. Boa atividade física e mental, né? A pessoa ativa, ser ativa, física e mentalmente, a pessoa investir em fazer as coisas, em raciocionar as coisas, em questionar, né? Em debater, em participar de situações que estimulem essa atividade física e mental do idoso. medidas de redução do estresse, né? Que também é uma característica da nossa geração, questão do estresse, né? Os idosos, dificilmente, os idosos clássicos, né? Os idosos mais antigos, eles dificilmente se estressam em alguma coisa. Então, isso é bem, bem tranquilo para eles. Então, quanto menos a gente tiver ação do estresse nas nossas, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, mas também é um ponto para a longevidade sexual. E o adequado enfrentamento psicológico e espiritual diante das dificuldades da vida. Eu achei isso o máximo que o Bruco e o Wilson falou. Porque a gente sempre associou o idoso como um ser sábio, né? A pessoa é idosa, a pessoa é símbolo da sapiência. e aí, mas por que a gente sempre falou isso? Porque ele consegue passar por questões de dificuldade de maneiras diferentes da nossa, né? Porque eles têm o adequado enfrentamento psicológico para aquilo, né? E espiritual também, né? Isso que estão, segundo o Narras, lá na saúde, né? Então, a gente tem um bem-estar físico, social, mental e espiritual. Então, a gente tem esse adequado enfrentamento que isso vai causar menos estresse, né? Meu pai, ele tem uma, meu pai também tem 81 anos e ele tem uma frase que ele usa muito, que é assim, não há remédio para quem já está remediado. E é quase isso para tudo. É quase isso para tudo. Porque, se uma coisa, por que a gente vai se preocupar, a gente vai se estressar por uma coisa que, de repente, não há solução ou a solução já foi dada, né? Basta aceitar. Mas os idosos, eles têm essa condição de enxergar essas dificuldades, as diversidades da vida de uma outra forma, de uma forma mais leve, mais tranquila. E, segundo o Brooks Wilson, também, corroborando com o Muradito, que esses cinco pontos, eles são, esses 70% que falta para obter-se a longevidade excepcional. Aí, dentro dos marcadores manipulares, a gente apontando para a epigenética, quimicamente falando, então, dentro desses marcadores epigenéticos, manipulares, a metilação, ela é considerada um dos mais precisos, porque ele pode estimar a hidrade cronológica de uma pessoa pelo padrão das células, dos tecidos que as pessoas têm, que se mantêm mais jovens quando as pessoas envelhecem saudavelmente, né? Que é o cérebro e a musculatura esquelética. Então, a metilação é um processo químico, é uma marca epigenética que está mais presente no processo de envelhecimento. então, a gente pode considerar a metilação se ela tem o objetivo de silenciar, de imigrir, né? Os genes, umas pessoas que tendem a envelhecer de forma mais saudável com todos aqueles aspectos que o Brooks falou no slide anterior, o cérebro e a musculatura esquelética são os que têm mais marcas epigenéticas da metilação. É interessante isso? Por isso que o Alzheimer hoje, o Parkinson, que são doenças associadas também ao envelhecimento, a metilação tem sido um processo de marcas epigenéticas muito utilizado. Tem sido muito utilizado para poder, primeiro, para estimar essa idade cronológica, e segundo, para poder evitar a manifestação de alguns genes que podem causar essas doenças. Mesmo a relação causa-efeito entre metilação e envelhecimento não sendo ainda tão clara, é mais evidenciada, mas ainda não é tão clara, como eu falei, que tudo na epigenética ainda está se entendendo o porquê ou como, as descobertas têm mostrado que o estilo de vida pode interferir mesmo diante dos determinantes genéticos de longevidade saudável. Então, ele interfere, o estilo de vida vai interferir para o processo de envelhecimento e para essa marca epigenética causada pela mutilação. Tem uns estudos também que estão falando de acetilação, mas, de fato, o que transforma, voltando àquele papo antigo que eu falei da reportagem do idoso lá que não tinha se queixado que não tinha adversário, é muito isso daqui, gente. É muito o estilo de vida que ele leva, que ele vem levando por uns anos a fio que tornaram a qualidade de envelhecimento que ele tem hoje. Você ser um idoso de 90 e muitos anos e você ser capaz de correr, de disputar, de você ter sede de disputar. A senhora lá que mesmo com muitos problemas de saúde que vem afetando ela pela prática de exercício, do esporte que ela gosta de praticar, ela se mantém praticando, porque é um estilo de vida. O estilo de vida é bem diferente de hábito de vida. O estilo de vida é o que você escolhe, é o que você escolhe seguir. Eu escolho não fumar, eu escolho comer melhor, eu escolho não beber refrigerante, eu escolho tomar mais frutos, de frutas, ingerir mais frutas. Então, o estilo de vida é como a gente pretende levar, é como a gente pretende seguir com a nossa vida. E isso faz muita diferença no processo de envelhecimento. Porque a conta vai chegar, mas ela pode chegar de um valor diferente. Ela pode chegar bem mais barato do que se a gente não tivesse feito escolhas certas atrás. Mas como é que eu disse para vocês, epigenoma é a qualquer momento, essas mudanças são reversíveis e elas acontecem quase que instantaneamente. a gente tem também falando sobre a relação da nutrição com a epigenética. Tudo bem com a epigenética do idoso? Ok. Tranquilo, professora. Luiz, vai falar mesmo? Perguntas? Então, seguimos. Agora, pulando com o polo da nutrição, se tem também estudado, assim como parte dos fenótipos, a influência da nutrição, esse processo epigenético. Certamente, também, vocês já sabem que existem hoje algumas afecções, algumas doenças que já são herdadas ou são adquiridas quando criança, tal como intolerâncias alimentares, alergias ou então até situações que a própria nutrição pode provocar ou acentuar determinadas doenças genéticas. E os estudos hoje que envolvem a questão alimentar com a epigenética, eles falam muito disso. E essa questão nutricional vem a partir dos progenitores, de mãe e pai, e também vem da adquirida durante toda a evolução desse indivíduo. Quando se trata lá dos progenitores, pesquisas antigas, quando começou-se a falar nessa coisa de alergia à lactose, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que vinham se investigando a questão disso, eu lembro que em determinada, eu assisti uma palestra de uma professora no Hospital Jesus, uma pediatra no Hospital Jesus lá em Ligabel, que ela fazia parte de um grupo que pesquisava a questão da ingesta da carne bovina durante a gestação da mãe e que estavam investigando a correlação dessa ingesta de carne bovina por conta de toda a alimentação, a ração que o bovino ingeria, os usos de medicamentos e hormônios e tal, então a carne bovina carregada disso tudo, a gestante comeria aquela carne e qual a relação que isso teria com a criança na cifra essa intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Então, eu lembro que isso eu estou falando para vocês já deve ter feito hoje, eu fazia a minha estrada antes, deve ter uns dez anos, talvez de 2007, de 2006, por aí, já se falava nisso. Então, porque justamente na nutrição, quando a gente fala em nutrição, não é só o ato da gente escolher as coisas melhores, fazer as melhores opções, tem coisas que são realmente obscuras para a gente, a gente não sabe do processo desde o início, hoje com a possibilidade de a gente ter uma alimentação um pouco mais orgânica, onde a gente conhece quem cultiva ou quem próprio cultiva em casa, que tem essa possibilidade, tem esse custo iniciado, é mais fácil, mas se a gente pega aquele alimento que é de origem animal ou até de origem vegetal mesmo, mas que a gente não sabe a origem dele, sabe de onde ele veio, de que forma ele foi cultivado, foi fornecido, a gente pode ter uma influência muito grande nessa questão das marcas epigenéticas, a gente pode fazer com que esses fenótipos influenciem positivamente ou negativamente. E quando a gente vê na nutrição, na questão da nutrição também, a gente tem como movimentar essa nutrição para que esses processos de metilação, cosforilação, acetinação, sejam positivos. A história do inibir ou do ativar determinados genes para que a pessoa tenha mais saúde. A nutrigenética, ela refere-se às interações entre hábitos dietéticos e o perfil genético de cada indivíduo. Então, o nutricionista especialista em nutrigenética, ele faz um perfil genético do indivíduo e vai se interar dos hábitos dietéticos atuais e o que alguns alimentos podem causar positivamente e negativamente na metilação do DNA ou na acetilação dos histonas para que a gênese de várias doenças não sejam favorecidas. Então, assim, a deficiência de alguns nutrientes na dieta podem sim causar essas marcas epigenéticas por metilação ou acetilação e aí inibir ou ativar o gene de várias doenças. O profissional que estuda e se dedica à nutrigenômica são as influências dos fatores dietéticos sobre o genoma humano, um pouco mais ativo. A presença ou ausência de nutrientes bioativos modificam a expressão gênica, afetando as rotas metabólicas desses alimentos e a homestasia. Então, de fato, o que difere um do outro é que um estuda mais o que acontece no momento, agora, né? E a nutrigenômica ela estuda aquela questão do genoma, aquela questão da mutação que vem vagarosamente, que vai vindo lentamente através de mutações. ao longo do tempo, né? Então, pensando naquelas alimentações, né? Em algumas alimentações bem restritas, né? A gente tem aí a fenilfacitúria, acho que é isso, né? Fenilfacitúria, que é uma doença grave acerca das proteínas, né? está tendo nos debates, eu tenho conheço algumas pessoas que possuem essa doença, e está tendo nos debates a nível de Congresso Nacional para que o remédio, né? Que eles, a fórmula que eles precisam se alimentar, que é uma fórmula bem difícil, bem custosa, que elas sejam fornecidas pelo SUS, né? Por quê? Se a alimentação que ele tem dentro do que uma orientação nutricional vai conseguir fazer sem ser essa fórmula, né? Que é preparada para que não hajam, que não hajam, né? Essas marcas epigenéticas, elas precisam, essas pessoas precisam dessa fórmula para que substituam a questão da proteína e que não acentuem, não ativem ou não inibam aqueles genes do DNA que vão favorecer a gênese da doença, né? Assim também como a própria diabetes, assim também como a própria pertenção arterial. Então, o que difere uma da outra é só a questão que a nutrigenética ela é de agora, né? Ela trata daquele corpo agora, né? O que está acontecendo nesse momento e a nutrigenônica ela trata dessas questões de doenças congênitas, né? E também trata dessas mutações andômicas que tem pela frente, que vão acontecer pela frente. É. Alguma pergunta sobre nutrição? Também vou falar bem por cima. Tem alguma? Não, não. Eu até coloquei aqui no chat, professora, a doença é a fenilcetonúria, né? Isso, que é até inclusive realizado como obrigatório no teste do pezinho do RN, né? Isso, foi uma luta muito, muito, muito dura que eles conseguiram. E a própria identificação dela lá no teste do pezinho, lá no precocemente, já pode começar através da nutrigenônica fazer essa prevenção para que esse gene não seja ativado ou que ele seja inibido, para que essa criança tenha as futuras gerações dela, esse gene seja extinto. Então, há de sim pensar que a nutrição ela influencia nesse sentido com essa questão de que tomamos o que comemos, né? E a gente precisa entender que também além que a nutrição ela faz parte do fenótipo que nos cerca, né? Então, escolhas boas, escolhas ruins, mas alguns, particularmente, alguns nutrientes podem acentuar ou inibir o processo de marca epigenética e favorecer ou extinguir o gene de determinada doença que tenha vínculo com a alimentação. Então, as nossas escolhas, a gente pensa que as nossas escolhas vão muito além de nós, né? A epigenética ela vem para mostrar isso para a gente e a gente tem lá atrás, né? Eu lembro que um cientista muito famoso que ele falava, quando começou a falar-se em evolução, né? Que a epigenética vem daí, que era aquela história das girafas, né? Que as girafas, os ancestrais das girafas, eles forçavam os pescoços, né? Para poder alcançar as folhas mais altas e isso através das gerações futuras a girafa foi ficando o ser que a gente conhece hoje, com o pescoço bem comprido e que alcança a copa das árvores lá para poder se alimentar, né? Então, ontem, lá atrás, né? Os ancestrais das girafas fizeram, foram provocados pelo meio, né? E a morfologia dele se adaptou àquela necessidade. E hoje a gente tem, isso era uma condição imposta, porque era ou para o animal, ou ele fazia isso e se alimentava, ou ele morria de fome. a gente tem oportunidade de escolher, né? Hoje a gente tem a consciência, a informação, o que nos faz mal, é claro que muita coisa ainda falta ser desvendado, né? A ciência ajuda a gente demais, ajuda a população, busca a saúde o tempo inteiro, mas a gente precisa começar a trabalhar o nosso epigenoma agora, né? a gente precisa começar a entender que somos frutos das nossas escolhas, né? E os nossos descendentes serão também coletores das nossas escolhas. Então, eles precisam não sofrer por coisas que a gente já fez. então, levar, né? Controlar esses fenótipos que me cercam, né? Como a questão do estresse, controlar a questão alimentar, fazer escolhas melhores, e inserir a atividade física regular, né? De forma frequente, né? de que você inspire, se você inspire, você saiba que isso não é só pra você, né? Então, as nossas escolhas vão muito além de nós mesmo. Aí estão as referências bibliográficas de tudo que eu usei pra essa apresentação, tem o que eu sou todos esses artigos, se vocês quiserem, eu mando pra vocês também, é só me chamar no meu, no WhatsApp mesmo, e tem outros também que eu usei aqui, mas são mais relacionados à epigenética e obesidade, que é um ponto de estudo, e eu agradeço imensamente a vocês e estou de condição para perguntas. Em relação ao que você falou agora no final, professora, da mudança, né, da nossa genética que vai influenciar na futura geração. Uma vez eu li que essa parte transgeracional de passagem genética leva duas gerações, ou seja, o que eu pretendo mudar hoje, não necessariamente eu conseguirei mudar no meu filho, mas sim no meu neto. duas gerações de genoma. É, falando de genoma. Entendi. O seu epigenoma, você já muda agora, você já começa a mudar a sua vida agora. O exemplo clássico, mais uma vez eu vou falar do diabetes, porque assim, você tem diabetes tipo 2, se você começar a mudar a sua alimentação, começar a praticar exercício, começar a mudar os fenótipos que te envolvem, você começar a fazer isso, você está causando uma mudança do seu epigenoma genoma hoje. E aí, o seu filho já não vai ter tanta tendência ao diabetes tipo 2 como você tinha. Mas, se a gente quer mudar o genoma para futuras gerações, aí se fala realmente em duas gerações futuras. Mas isso é porque os estudos foram até duas gerações. A gente não sabe se a genoma terceira já foi identificada com duas gerações. mas aí joga isso para doenças congênitas, coisas mais dentro do DNA mesmo. Mas atitudes, doenças, isso a gente já pode mudar com o epigenoma agora. Certo, não estaria relacionado então com as doenças crônicas não transmissíveis, essas a gente consegue fazer uma mudança mais rápida. isso, obesidade, diabetes, a sua próxima geração, ela com certeza vai ter uma menos tendência a desenvolver essas doenças. Tem mais? Professora, nesse contexto aí também do diabetes, síndrome metabólica e até esteatose hepática, hoje em dia a gente tem a ocorrência cada vez mais frequente de diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica e pré-diabetes também cada vez muito crescente por conta de tudo isso. A epigenética ela vem explicar muito bem toda essa crescente ocorrência desses distúrbios metabólicos, de fenótipos metabólicos bem desequilibrados por conta exatamente dessa interação toda, basicamente do sedentarismo e de uma nutrição inadequada. Em relação a isso que a Vivi colocou aí da questão de conseguir por meio até da nutrição do exercício uma mudança nesse perfil nessa alteração epigenética eu acompanho pacientes em consultório ambulatorial pacientes diabéticos principalmente com excesso de peso e isso é impressionante como a gente consegue observar ao longo de 6, 12 meses mudanças nesse fenótipo metabólico quando eles implementam eles conseguem implementar essa mudança no estilo de vida incluindo exercício físico regularmente não precisa ser todos os dias nem muitas horas mas regularmente eles conseguem equilibrar melhor o consumo principalmente o consumo qualitativo que você comentou dos produtos muito adoçados artificialmente dos ultraprocessados aqui na nossa região a gente tem uma cultura que você tocou nesse ponto cultural eu achei bem interessante essa questão da cultura que a gente tem uma cultura de consumir um açaí com farinha o nosso povo gosta muito de honrar essa cultura e isso tem adoecido muito pouco exatamente a nossa população tem adoecido muito por conta de honrar essa cultura não, eu sou paraense da gêmea eu tenho que tomar todo dia açaí com farinha e isso vem mudando muito o perfil metabólico a hipogenética da nossa população e culminando com a ocorrência cada vez mais crescente desses problemas dessas doenças crônicas então, exatamente porque quando a gente tem o entendimento de que os fenótipos que nos cercam sobretudo na obesidade que são os fenótipos metabólicos quando a gente tem esse entendimento a gente consegue mudar de agora e possivelmente as marcas epigenéticas dessas pessoas que já tinham aquela tendência à obesidade antes já tinham aquela história dos progenitores terem um percentual importante de participação na condição obesa dele ele já vai apagando a gente vai usando as enzimas heresas que elas vão apagando apagando essas marcas metabólicas e ele vai se tornando uma nova um novo organismo um novo indivíduo que vai passar para a futuração seguinte dele através do epigenoma dele e vai mudando apagando essa tendência genética de obesidade que vinha carregando nas gerações passadas dele né essa questão cultural que você falou do açaí isso é realmente em algumas populações isso é muito preocupante o pará o açaí né a gente tem a nível mundial os Estados Unidos a cultura do fast food né que as pessoas optam por comer isso por né situações e situações mas é uma questão cultural hoje a gestão do fast food e como isso tem um impacto muito grande na saúde né então a gente é fruto do meio mesmo a gente tem essa coisa do do somos o que comemos né seremos o que fomos né se a gente não mudar agora né a gente vai passar isso pra frente por causa de situações que a gente poderia ter modificado hoje mais é uma pergunta Oi pessoal Oi 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 mais alguma pergunta tem uma pergunta professora sim meu nome é Emanuel eu trabalho no Inter Há um exame chamado PET-SCAN que é pra varrer o paciente né e saber se há metástase no exame mais assertivo né um exame caro que é realizado em poucos locais no Brasil mas como público né ele utiliza esses marcadores para identificar se há uma metástase mais acentuada o organismo da pessoa ele identifica esses marcadores é esses marcadores eles são em nível químico né então os estudos eles trabalham com a a estirpação de um trecho do DNA né e vão se vendo ali através das 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 cadeias do DNA aonde estão tais alterações nessa no gene né ou se esse gene está inibido né e por que ele foi inibido se ele foi inibido por um processo de metilação ou por um processo de acetilação né ou se ele está ativado né se ele está disponível então são exames que se faz a nível laboratorial e com uma um olhar mais químico tá ele não chega a ser nada relacionado à imagem né é a partir dessa do químico talvez se faça é talvez se possa fazer a leitura né uma impressão de como é que está o DNA de forma impressa e aí achar esses marcadores mas eu não tenho lido estudos para com metástase eu tenho assim só hoje a gente está a nível de câncer a gente está num nível de identificar o gene daquele câncer o gene do câncer de mama o gene do câncer de próstata então ele está em cima daquele gene identificou aquele gene entra com a terapia epigenética terapia medicamentosa né e essa terapia medicamentosa vai promover os processos de marcação epigenética e aí esses processos de marcação epigenética vão inibir aquele gene que poderia causar aquela doença então hoje os estudos eles estão muito em cima da identificação do gene e da inibição ou então da 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 extinção daquele gene ok obrigado é uma outra coisa a lista de presença vai ser disponibilizada é o professor Estélio me mandou eu preciso saber eu falei pra vocês eu sou totalmente desconectada e eu preciso saber eu coloco aqui pra vocês eu boto no grupo como é que pode ser aqui no chat a gente preenche ah pode ser no chat pode tá então deixa eu ver como é que eu coloco mais alguma pergunta só que eu vou botando aqui a frase de presença eu vi que a aula tem cinco né mas eu preparei uma aula até as quatro tem algum problema então a gente a gente a gente estica um pouquinho nos assuntos eu acho que não tem professor também que dá um intervalinho tem professor que vai direto é eu preferi ir direto por isso que né e participando com vocês mas eu acho que tudo eu sou como eu falei eu sou da parte da educação física né então o que eu leio de epigenética hoje é muito relacionado a muito relacionado a obesidade né e a essa questão nutricional mas e gente eu achei que a lista de presença que a gente não ia falar se você quiser copiar só o link né encaminhar pra gente lá no whatsapp mesmo ah tá eu copio o link e jogo aqui no chat é isso? isso aí perfeito ah tá e se a senhora também quiser parar de compartilhar sua tela fica à vontade tá bom peraí é só finalizar tudo e aí eu descompartilho a tela vocês estão me ajudando pronto coloquei a lista de presença ele não tem acesso? sim sim já apareceu aqui professor Ruchat tá então gente agradeço muito tá o interesse de vocês em participar espero contribuir aí com vocês no caminho né tortuoso mas feliz que é o doutorado me coloco à disposição caso precise não sei se tem alguém estudando obesidade ou que estudou sindrome metabólica mas se precisar de ajuda pode me pedir também é o meu e-mail tá na tela na apresentação eu vou colocar aqui no chat também e peço também desculpas aí por alguma alguma falha alguma coisa que tenha ficado ainda mas também se coloquem à disposição para perguntar o que quiserem por e-mail tá ou pelo WhatsApp tá espero poder contribuir com vocês e fiquem bem vai disponibilizar sua apresentação posso 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 sim vocês preferem em PowerPoint mesmo ou PDF PDF tanto faz se você quiser colocar lá no Class 1 dá vontade tá então eu vou colocar lá tá bom vou colocar em PDF lá você vai deixar alguma atividade ou não 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 vou deixar nenhuma atividade eu só fui informada pelo professor Steli que vocês vão ter uma avaliação no final com as perguntas né sim já disponibilizei as minhas questões para ele tá ok então obrigado boa tarde a todos se precisar estamos aí boa tarde professora muito obrigado boa tarde obrigado aí parabéns aí boa sorte obrigado parabéns aí parabéns aí Obrigado.